E de alguns países da Europa e da América Latina, ai que fácil não? Então bem saber, escreva aqui, o que você nunca disse para ninguém. Pra começar, pra aquecer, enquanto isso, preste atenção. Olha, presta atenção nesse mercado importante pra você, gente. A Dexter Latina tem as melhores soluções para pragas. É, strike mata baratas, por exemplo. Pra acabar de vez com as baratas, inclusive aquelas pequenininhas, sabe? Ele age diretamente no ninho, acabando com 100% da infestação. Aí tem strike mata formigas, o mais econômico pra acabar com as formigas doceiras. É eficaz porque elas levam o produto diretamente pras rainhas, eliminando todo formigueiro. Aí tem strike elétrico, poderoso, repelente de mosquitos e pernilongos. Também eficaz contra o mosquito da gangue. Olha, gente, strike mata rato premium, o único raticida contra todos os tipos de ratos. Não precisa nem abrir embalagem. Strike multi-inserticida aerosol, o mais concentrado inserticida do mercado. E com o spray mais potente. Bom, isso torna muito mais econômico e prático, além de usar água como solvente. Olha, com os produtos strike você se vê livre das pragas. Lutar à venda em todos os supermercados, agropecuários do Brasil. Strike o mais eficiente pra proteção da sua família. Conheça. Já? Já. Ok. Daqui eu vou fechar, não vou olhar. Controlar a curiosidade. E nós saberemos daqui a pouco. Muito bem, vamos começar. Eu quero saber que você nunca disse...